Como você já deve ter visto no título, na thumb e aqui em cima de mim, nós vamos discutir quanto vai custar cada skin, quanto custa cada moeda, quanto custa cada coisinha do Overwatch. Pra você já se preparar e saber o que que vale, o que que não vale a pena, se tu vai comprar ou não vai, e aí a gente tira um panorama geral da situação, ok? Esse vídeo tá bem completo, então eu peço encarecidamente se você puder compartilhar com os seus amigos, mandar nas suas redes sociais, mandar pros seus amigos, mandar pra todo mundo que você puder que vai jogar Overwatch, porque deu um trabalhinho fazer ele, mas eu achei que ficou bem bacana e eu acho que vai ajudar bastante a gente a ter uma noção. Então bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso ninho. Não esquece então de deixar o seu like e comentar aí embaixo o que que você achou. Vamos lá, vamos começar pelo valor das moedas. Quanto que vai custar? Essas moedas, elas não tem um valor em BR ainda, pelo menos no dia que eu lancei esse vídeo, não tinha, ok? Eu tentei entrar até em contato com a Blizzard, mas a gente não tinha a informação oficial. A informação oficial chega no dia 4, mas os valores são aproximados, é uma estimativa baseada no dólar, baseado na libra, baseado no dólar australiano e baseado no yen. Eu peguei todas essas moedas e vi o valor aproximado e aí eu botei aqui a real estimativa, que essa seria o valor aproximado do que a gente vai utilizar. Também usei a própria localização de valor da Blizzard, de outros produtos, da Action Vision, Blizzard e Blizzard, e aí eu cheguei nesses valores. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui nós temos os valores em dólar, de 4,99, 9,99, 19, 49 e 99. E aqui nós temos em real, 25, 50, 100, 250, 500. Eu vou arredondar porque fica muito mais fácil da gente trabalhar. Esse 1 centavo aqui, nada, é a mesma coisa, né? E aí pacote de moeda, aqui que a gente vai comprar. E aí quanto que custa cada moeda? Cada moeda vai custar menos de 1 centavo, independente do pacote que você comprar. Por isso, para ficar mais fácil da gente entender os valores, eu fiz ela por 100. E aí então, se você for ver aqui, para cada 100, nós vamos gastar 5 reais no primeiro pacote, ou seja, de 500 nós gastamos 25. Aqui, você vê que o valor muda pouco, né? O ganho não é tão relevante, a ponto de você falar assim, preciso gastar todo o meu dinheiro. A maior relevância está aqui entre o pacote de 1.000 e 2.000. A partir disso, é bem relevante, assim, o valor. Eu te aconselho, até mesmo se você for investir de pouquinho em pouquinho, de mês em mês, como a gente faz em alguns jogos, Eu acho que o pacote de 100 reais é o pacote mais razoável, apesar de 100 reais ser muito, muito dinheiro no Brasil neste momento que nós estamos vivendo. Então, lembrando que R$19,99 no dólar não é lá uma parada absurda. É um pouco altinho, assim, mas nada perto do que o Fortnite, o Valorant e outros jogos praticam. Isso aqui não é nada absurdo, né? R$20 numa skin. Se você for ver no Valorant uma skin boa, premium, a top do Valorant, está em média R$60, variando de R$15 a R$20. Então, é muito próximo. E aqui no caso, nós compraríamos uma lendária também e ainda sobraria umas moedinhas, umas 300 moedas. Então, vamos lá. Agora que a gente já tem uma noção de como é essa parte monetária, de quanto vale cada moeda, para a gente olhar como que vão funcionar a questão ali, as questões das skins, dos cosméticos, em questão de valor para cada peça. Então, temos aqui um perfil de galeria, que é um dos lugares que você pode comprar skins. Se você quiser olhar da loja, eu tenho um vídeo separado da loja para você, onde eu mostro detalhadamente os valores da loja e aí você olha aquela tabelinha que eu mostrei no começo, que você vai ter uma ideia se vale a pena ou não. E aí, aqui sobre a skin. Então, uma lendária, ela está custando R$1.900, né? Uma épica, R$1.000. E uma rara, R$300. Essa moeda branca aqui é a moeda Legace, ok? É a moeda antiga do Overwatch, na qual você pode comprar alguns conteúdos novos, bem poucos, e vários conteúdos antigos. Só que tem um porém. Os conteúdos antigos que estão no Overwatch 2 estão muito, muito mais caros, ok? E aí que mora o problema. E por isso, na thumb, eu coloquei gasta tudo. Você vai entender. Claro, em coisas que você gosta, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Ok. Aqui na nossa planilhazinha, então, eu tenho o custo em moeda, o preço aproximado do Overwatch 2 por item, tá? Porque é só para você entender quanto que custaria em real cada item, para você ter uma ideia se você acha que vale a pena ou não. E também, eu vou trabalhar no Overwatch 1 e no Overwatch 2 para você entender. Vamos linha por linha para ficar mais fácil. Vamos lá. Uma skin rara, no Overwatch 1, custava 75. No Overwatch 2, vai custar 300. E aí, só para você ter uma ideia da variação absurda que isso aconteceu, vamos lá. 300 dividido por 75, vezes 100. 400%. É isso mesmo. Eu estava certo. 1.000 dividido por 250, vezes 100, 400 de novo. E aí, na lendária, é um pouco menor ali a diferença, né? Eu imagino. Vamos fazer aqui o cálculo. Vamos lá. 1.900 dividido por 1.000 é igual... Aí ele dá um pouco menos. 190%. Ainda é muita coisa. Então, você viu que ficou mais caro. Então, vamos lá. Os valores desses três tipos de skin. Primeiro, o valor aproximado da skin rara é 15 reais, em média. A skin épica vai chegar a 49,98. 50 conto. E a skin lendária, 100 reais. Então, cara, assim, eu achei um pouquinho too much. Vou te falar a real, assim. Na realidade do Brasil, eu achei um absurdo. Até porque a economia está um fracasso. Mas, na realidade global, eu achei que eles pesaram um pouquinho na mão. Talvez para forçar a galera a focar no passe. Porque o passe está valendo a pena num nível absurdo, tá? Tipo, colocando os preços das coisas. Se uma lendária custa 100 reais, imagina quanto não custaria uma mítica. Estaria na casa dos 300 conto, no mínimo. Sacou? Então, o passe, ele se paga 2 bilhões de vezes se você levar em consideração os valores aproximados. Tá? Aqui que eu fiz. Levando em consideração que o passe tem, se eu não me engano, 3 skins lendárias, 3 skins épicas e várias outras coisas. E eu acredito real que ele se paga facilmente. E aí, se a gente for mais para baixo aqui, eu selecionei algumas coisas para a gente ver o preço. Para você entender como está valendo a pena você gastar todo o seu dinheiro no Overwatch 1 enquanto não chega o 2. E você tem pouquíssimo tempo para fazer isso. Vamos lá. Emote. Ele saiu de 250 para 500. Dobrou. Então, real, você vai pagar 25 reais num emote. Então, toma cuidado, né? A gente que estava acostumado a receber em caixinha, frisão, agora ficou mais pesado. Então, se você gosta de algum emote que tem no Overwatch 1, corre atrás de pegar logo. Pose de vitória. Principalmente, compre todas as poses de vitórias que você gostou e puder. Porque de 75 para 300, cara. 400% de aumento. A mesma coisa aí na linha de voz e no spray. Então, é muita... Acho que é um pouquinho menos aqui. Eu estou fazendo de cabeça, mas acho que é um pouquinho menos. Mas, mesmo assim, cara, aumentou muito, muito, muito. Aqui é três vezes mais para você pegar uma apresentação de destaque. Cara, eu vou falar a real para vocês. Algumas coisas eu não vejo muito sentido para a gente no BR. Tipo, gastar 5 reais na linha de voz e no spray. Não faz sentido nenhum. Não faria e não ligaria de não ter. Sacou? Não faz nem questão. Mas, existem pacotes dentro do Overwatch onde essas coisas virão inclusas. Então, eles precisam precificar para você saber o ganho, né? Então, esses valores aqui que eu deixei em branco, não são valores que em momento algum, provavelmente, você vai investir em alguma coisa. Talvez no emote. Mas, não é garantido que você vai gastar alguma coisa no emote. Então, são valores que eu deixei ali embaixo, meio que morto. Por quê? Existe no passe de batalha e os bundles. Que são pacotes que vão vender esses cosméticos em conjunto. E aqui, como eu já tinha até mostrado em outro vídeo, nós temos aqui o Legendary Kit da Kiriko, que custa 2 mil e vem 5 itens. Então, se você vai pagar 1.900 numa skin e você comprar o pacote onde vem animação, apresentação de destaque, spray, linha de voz, vem um conjunto, aí vale a pena. Porque, ó, se a gente pegar lá o pacote e somar as coisas, vamos lá. A gente vai pegar uma skin lendária, 94 e 96, mais uma pose de vitória, 14,99, mais uma linha de voz, 5 reais, e mais um emote de 24,99. E aí, você vai ver 139,90. Só que, se você comprar o pacote de 2 mil, você vai gastar aqui 100 reais, porque é o valor mínimo que você gasta. E ainda sobra 200 moedas aí. Lembrando que o valor do passe é 100, então, com duas skins lendárias, você pega um passe de batalha que tem três skins lendárias. Então, cara, pegar a skin no Overwatch virou uma parada de eu sou louco nesse herói, eu quero tudo desse herói, e aí você gasta seu dinheiro. Porque é uma coisa que te faz bem, a gente aqui não julga quem gasta dinheiro com o joguinho, porque cada um sabe o que faz bem pra si. Claro que não está um valor acessível pra todo mundo, mas lembrando que você vai poder ganhar a cada temporada uma média de 480 moedas só jogando semanalmente. Que são essas moedas aqui, ó, do Overwatch 2. Então, por exemplo, com uma temporada, você ganha 480 moedas só jogando, certo? Então, você poderia, por exemplo, comprar um emote, basicamente, você poderia comprar uma skin rara, ou a cada duas temporadas comprar uma skin épica. Então, claro, se você vai juntando e tal, deve ter outras formas, provavelmente vão aparecer da gente conseguir essas moedas, porque a Blizzard falou que tentaria deixar o jogo gratuito da melhor forma possível. Por enquanto, a parte gratuita está muito legal, mas a parte paga está too much no momento, pelo menos pra mim. E eu quero saber a opinião de vocês, cara. Coloca aqui nos comentários tudo o que vocês acham aí a respeito desses valores. Eu também concordo com a grande maioria da comunidade que está achando que o valor está bem salgadinho. Acho que eles pegaram um pouquinho pesado em alguns valores, acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas eu fiz todo esse trabalho aí pra vocês, pra poder tentar deixar tudo o melhor explicado possível, ok? Então é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tanto quanto eu gostei de gravar. Não esquece de deixar aquele like, comentar, compartilhar. Eu vou ficando por aqui, você fica por aí. Fica firme. Fica góide. Fui.